Estou esperando uma resposta pro que te falei Mas você não liga, é por isso que eu te liguei Sei que não levou a sério o modo qual me expressei Mas eu te garanto, por você é que me apaixonei Me liga garota, eu preciso te falar Me liga porque eu quero te encontrar Estou escutando aqueles discos que você falou Mas todas as músicas me lembram como me deixou Já não adianta ir ao cinema pra me distrair Cenas de romances só me lembram como eu vim e senti Você não deu tempo de explicar Eu tinha bastante pra falar Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Como eu te amei Ei, 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 ei E aí, ei, ei Estou escutando aqueles discos que você falou Nas rodanjas músicas me lembram como me deixou Já não adianta ir ao cinema pra me distrair Cenas de romances só me lembram como me senti Você não deu tempo de explicar Eu tinha bastante pra falar